Música Música Quebra doce? Quebra doce? Quebra doce? Temos um grande peça. É... Você sabe que você tem uma peça. Você sabe que você tem um peça e não vai ficar. Seu peça e você não vai ficar. Deixa a peça. Deixa a peça. ... ... Estou me fazer com essa pele. Temos que, Fernanda, estaria com você. Não, não. Eu vou, ah, a cara de foi. Eu estou falando que eu estou falando da Syri. Ei. Ei. E ele é do Miami, Miami. Ei. Ei. Desgarei com ele. Ei, Jeri, você é uma pessoa que está completamente, que isso está fora. Isso é lado e de quem? Eu não estou falando. Eu não estou falando. Você está falando disso. Você está falando que o Jeri está fazendo isso. Você deve ir para a escolha. E vai ficar com ela. Jeste o dinheiro da sua gente mas ouro ele foi 1.0 aandar que não seja o dinheiro o dinheiro o dinheiro foi melhor o dinheiro o dinheiro O que nós falamos sem você? O que nós falamos especulando Mais você fica sozinha O que nós falamos com a gente ainda? Você não faz nada? Ei, você pode gostar Ei! Então você pode gostar Ei, a gente não consegue fazer um pouquinho Você pode para quando a gente quer que você tenha Eu não tenho um pouquinho mais E assim eu não tenho um pouquinho Eu não tenho tudo Não, 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 não. Não, 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 não.